O que é isso? A gente tem gente falando sobre esse assunto, a gente tem, pô, codificando isso aqui é muito simples, mas a gente tem outros problemas na hora de criar robôs para extrair informações de sites, que é, pô, às vezes você está acessando muito um site e o cara já começa a falar, pô, mano, deve ser um robô porque está vindo de um mesmo IP, ou às vezes, pô, o cara está batendo na mesma URL, ou pô, os caras não estão agindo como um usuário, então a gente encontra várias dificuldades, né, pô? Então, só para me apresentar, eu sou o Eric, eu tenho uma empresa chamada Horizon Fora, a gente está fazendo aí alguns hackathons aqui, a gente está trabalhando bastante com a Visa, com diversas coisas aqui na campus, trabalho com bastante comunidades aqui em São Paulo também, então, pô, quer levar comunidades aí para o seu estado, para fora, conversa com a gente que, pô, o nome é livre, né, mano? Porque a comunidade é só levar, eu cuido aqui da Node.br, do Nerdzão, JavaScript São Paulo, e por conta dessas contribuições com a comunidade, a Microsoft reconheceu aí como profissional, valoroso, alguma coisa assim, beleza? É, porque os caras chegam, ô, mano, para de falar bababá e tal. Beleza, então, mano, vamos então para a ação, né? Então, para a gente entender tudo o que vai acontecer hoje, a gente vai começar a entender o que é um robô virtual, então, qual é a diferença dos diversos robôs que a gente tem por aí, essas paradas. Aonde a gente vai usar, pô, eu vejo muita gente falando, mano, é legal fazer isso aqui, mas para que que eu vou usar isso? Aonde eu vou usar isso? Será que isso é realmente importante? A gente vai entender também, cara, que a gente vai chegar na faculdade e vai zoar o professor, porque o professor fala que o web scrapping e o web crawler geralmente é a mesma coisa, então, a gente vai conhecer se é mesmo ou não, então, a gente vai ver na prática também. Vou fazer um overview sobre o Selenium WebDriver para trabalhar com drivers do Chrome, para poder manipular as informações como se fosse um usuário. Vamos entender quais são os passo a passo para criar esse robô, então, pô, não é só chegar lá, clicar na URL, fazer um get e trazer, a gente tem vários desafios na hora de pensar nisso, e no final a gente vai criar um robô que vai extrair as informações lá da Marvel Comics, mano. Então, vamos para cima que o tempo está corrido, mano. Então, o robô virtual, né, cara? A gente fala, pô, tem os chatbots, tem diversos robôs por aí, mas o que a gente vai abordar hoje para a gente são os robôs para facilitar o nosso trabalho humano. Então, basicamente, eu sou preguiçoso para cacete, eu não quero ficar entrando num site toda hora para ver se o valor do dólar aumentou ou baixou, eu vou criar uma rotininha lá que vai verificar para mim e vai ficar me mandando os dados. Então, pô, o tempo que eu estava ali entrando e saindo, eu posso focar em outras coisas que vão ser, de fato, estratégicas para mim, né? Então, todas as suas tarefas podem ser automatizadas. Então, pô, às vezes você entra todo dia para clicar no botão, gerar um relatório, mandar para o chefe, você pode criar um script que vai fazer isso. Pô, não sei se vocês ouviram, mano, tinha um... não sei se é verdade, né, mano, porque estar na net é verdade, né? Pô, tinha um cara lá, mano, que ele criou uns scripts de teste, e ele ficou três anos sem trampar, mano. Ele ficou com os scripts lá e outros scripts rodando e fazendo e ele ganhando grana. Quando descobriram, o cara não sabia nem programar direito mais. Não sei se vocês ouviram essa história. Mas, pô, aí você fala, pô, foi zoado, o cara podia ter feito, mas será que foi tão zoado assim? Pô, será que esses trabalhos manuais não são, de fato, automatizáveis? Será que a gente não pode adicionar essas coisas? Que é outra polêmica que o pessoal está falando, né, pô? Será que os robôs vão tomar os nossos lugares? Pô, ou será que eles vão tomar os nossos lugares em trabalhos repetitivos, né? Então, algumas reflexões que a gente vê por aí. E aí a gente fala, né, mano, o web scrap e a every crawler. Pô, é a mesma coisa, mano. Ô, você vai fazer um crawler? Faz um crawler. Eu ouço bastante sobre isso, mano. Quem acha que é a mesma coisa? Só pra gente saber. Ó, os caras que falam a verdade aí, mano. Os caras balançou a cabeça assim, né? Ah, não vou falar cedão, mano. Mano, não é a mesma coisa. Um ajuda o outro, mas são conceitos diferentes. Então, pra gente saber, o web crawler, ou em português, fica feio pra cacete, né? Rastreador web. É basicamente o que o Google faz. Então, o Google fica descobrindo sites, ele fica descobrindo links, e em cima de links, ele trabalha recursivamente, e vai buscando sites, e guardando isso, e indexando sites. Como Bing e Yahoo faz essas formas. Então, foi indexação de tudo isso. Tem esse Googlebot, eu nem sabia. Tem um motor de indexação que dá pra gente visualizar também lá. E ele geralmente é usado pra pesquisa de informações. Só que você, pô, se eu entrar num site, e eu quero buscar um texto, e retirar esse texto, será que isso é um web crawler? Porque, teoricamente, eu tô buscando um texto, né? Então, pô, aí a gente vem com o web scrapping, né? Então, o web scrapping é um complemento do web crawler. Pô, o web crawler falou assim, mano, eu descobri qual URL que eu tenho que buscar. Beleza. Você quer pegar o texto de lá, a técnica agora se chama web scrapping. A partir do momento que vocês traem informações, é web scrapping. Na prática, mano, é só uma palavra pra você poder zoar alguém, falar que ele tá falando errado. Mas, é bom saber, né, velho? Então, beleza. Aí, a gente já falou, ó, mano, já sai com umas palavrinhas mais novas hoje. E aí, cara, alguns cenários que a gente pode usar. Pô, tem trocentos outros cenários que a gente pode usar, mas eu acho que os mais interessantes pra gente é, pô, eu quero comprar um carro. Eu não vou ficar entrando no site o tempo inteiro. Ou, às vezes, eu quero participar de um leilão, né? Pô, o leilão, como é que funciona? Chegou a 10 reais, compra pra mim. Então, você mesmo pode chegar a fazer isso. Tem alguns robozinhos de bitcoins hoje que fazem isso. Claro, com uma inteligência muito melhor. Mas eles ficam observando lá, bateu tal valor, ou subiu até o valor, compra ou vende. Tudo isso. De uma forma muito simples, se for ver programaticamente. Cotação de moeda, então, pô, dólar, real e todas essas moedas, dá pra fazer isso. E taxas de investimento. Então, não sei se vocês já viram, mas tem alguns aplicativos de renda fixa, de tesouro direto, que o trampo deles é só acessar os principais sites, trazer informação e jogar pra dentro do site. Pô, se eu falar programaticamente, é muito simples, mas, pô, quão valioso é isso? Pô, quanto tempo você perde entrando em 10 sites pra ver essas informações? Talvez isso seja muito valoroso pro cliente final, né? E sites que não fornecem APIs? Pô, tem site que a gente entra e fala, ô, seria legal ter essa informação aqui, né? Seria legal trazer esse dado, mas os caras não fornecem esse site e eu queria esse dado pra mim. Então, você mesmo pode criar seu robô e, pô, o que você conseguir fazer como usuário, você consegue fazer como robô. Essa é a graça da coisa, né, cara? Então, pô, vou mandar mensagem pra minha mãe? Mano, eu consigo criar mensagens automatizadas pra mandar mensagem pra minha mãe ou responder a namorada, né? Aí fica por você, como é que você vai responder isso? Mas dá pra fazer tudo isso. E aí, o que a gente precisa pra começar a pensar, a desenvolver isso, né? Então, pô, quando a gente entra no site, a gente já entra pensando como usuário. A nossa mente de programador foi pra um lado e a gente falou assim, mano, como é que eu clico? Pra onde que eu vou e o que eu vejo a galera fazendo? Quando vai pensar em criar web scrapping? O cara pensa primeiro, como é que eu vou logar? Aí ele pensa, pô, como é que eu vou acessar a listagem desse site? Mas, talvez, se você já fosse olhar o que ele tá fazendo lá no final, que já é a listagem, talvez você não precisaria fazer todo esse caminho de sair clicando em todos os itens. Você já chegaria ali muito mais rápido se analisasse as requisições. Então, primeiro ponto, identificar qual é a forma mais rápida que você vai chegar lá. Um dos pontos, será que você vai precisar fazer uma raspagem de dados ou você vai precisar usar a API dos caras que já fornecem? Tem que analisar isso também porque, às vezes, é um trampo desnecessário que você não precisa, né? E aí a gente tem outras coisas, né, pô? Analisar padrões de código. Então, isso é um negócio muito doido. Eu trabalhei uns dois anos focado só em robôs, só em automatização. Então, é um negócio muito divertido. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio muito complicado. Porque, pô, não sei se vocês veem, mano, mas tem muita ferramenta geradora de código, né? Então, às vezes, você tá clicando no botão aqui, esse elemento mudou o ID do elemento que tava no final da página. Só que você precisava da raiz que tá lá embaixo da página. Então, teoricamente, você não consegue ativar um script ou você não consegue religar ele. Você tem que clicar no botão pra poder simular, pra poder trazer as informações de baixo. Então, todos esses padrões a gente analisa no código. Eu dei uma palestra ontem falando sobre como você se manter motivado, como é que você vai fazer as coisas de programador. E eu trouxe uma ferramenta que eu fiz pro Facebook. Pra achar o botão do Facebook de share, eu demorei uma meia hora, uma hora pra poder encontrar. Porque é um padrão desgramento pra poder achar. Claro, depende muito da lógica, do momento, do horário pra poder achar. Mas, cara, é meio complicado identificar esses códigos. Entender como que esses links são gerados. Então, pô, às vezes você dá 3, 4 cliques pra chegar em algum lugar. Mas, talvez, o ID do primeiro item, quando você bate numa URL, já era ele. Então, é um caminho mais curto também pra continuar entendendo esses caras. E entender a frequência com que a página funciona. Então, olha que doideira, mano. Você tá acessando. Pô, meu robôzinho tá funcionando. De uma hora a outra, você toma um 500. E seu robô quebra. Porque ele não encontrou um elemento. Aí você descobre que o cara subiu um pop-up de promoção na frente. Você, puta, mano. Aí você tem que colocar lá e fechou o pop-up. Aí você, mano, beleza. Tá aparecendo um pop-up direto. Aí acabou a semana da Backfinder. O que que aconteceu? O cara tirou o pop-up e quebrou seu robô de novo. Você volta lá. E, mano, tira o código que tinha um pop-up. Ou coloca um if pra verificar se o pop-up existia. Só que isso que é doido, né? Às vezes, quando você tá codificando, a gente vai entender como é que a gente traça esses elementos também. Mas se a gente não fizer do jeito certo do começo, quando a gente for ocultar esse pop-up de novo, a gente se perde e fica só comentando e descomentando o código. Então, é um processo bem complicado mesmo. E, mano, o que que a gente vai usar hoje pra poder fazer essa brincadeira, né? A gente vai usar o bom e o velho Node.js como plataforma de desenvolvimento. Então, pra quem não sabe, Node.js é o motor do Chrome que usa pra renderizar JavaScript. Não vou entrar muito a fundo, mas pra gente ver na prática como é que isso funciona. A gente vai usar o TypeScript como linguagem de desenvolvimento. Pô, por que que você vai usar o TypeScript? Só pra eu não precisar olhar a documentação pra saber o que que eu posso usar e o que eu não posso usar da biblioteca. A gente vai usar o Mongo, mano. Vamos criar um Mongo aqui muito simples pra pegar essas informações e já salvar na nossa base. E trabalhar com o Selenium e o Chrome Driver. Essa apresentação já tá no GitHub. E pra vocês não precisarem instalar toda essa parafernália de ferramentas, eu subi um Docker lá que você só dá um Docker Run e a mágica toda acontece. Então, você só precisa instalar um software e tudo vai funcionar. Beleza? Então, vamos passar pra frente, mano. Então, tem o Selenium Web Driver. Pô, esse cara aqui é mágico, mano. Esse cara tá em quase todas as linguagens de programação. Então, ele tá no Java, tá no C Sharp, tá no Python. Tá no Node também. E ele não é uma ferramenta pra Web Scraping. Ele é uma ferramenta pra testes de interface, né? Isso que eu acho muito doido. Você tá usando uma ferramenta que não foi feita pra isso, pra fazer um negócio muito mais poderoso pra você. E, pô, ele faz o objetivo é você simular o usuário. Então, pô, será que o usuário passa meio segundo pra escrever três linhas de texto lá? Então, pô, às vezes você tem que começar a pensar o que um usuário burro faria pra esses caras não começarem a te pegar. Então, demora mais um tempinho pra escrever um texto, ou demora mais um tempinho pra elas começarem a carregar. E são, mano, desafios muito doidos nesse momento. E trabalha com diversos navegadores também. Então, pros caras que eram de testes, isso aqui faz muito sentido. Porque eu quero ver se esse cara vai ser renderizado da mesma forma em todos os browsers. Então, isso é bem legal. Beleza, mano? Então, vamos ao código, né? Eu acho que é a parte mais legal. Então, vamos criar esse cara. ...pros caras começarem a te pegar. Então, demora mais um tempinho pra escrever um texto. Pede ajuda dos universitários, né, mano? ...commerciar a carregar. Uma roda de transmissão, mano. Um desafio muito doido nesse momento. E trabalha com diversos navegadores também. Então, pros caras que eram de testes, isso aqui faz muito sentido. Porque eu quero ver se esse cara vai ser renderizado da mesma forma em todos os browsers. Então, isso é bem legal. Beleza, mano? Então, vamos ao código, né? Eu acho que é a parte mais legal. Então, vamos criar esse cara. ...de ajuda dos universitários, né, mano? Oi. Tá ótimo. Tô começando a ficar chique, mano. Tem um pedestal pra mim, velho. Então, ó. Vamos criar uma pastinha aqui, muito simples, pra trabalhar com o projeto. Então, vou colocar aqui chamado robôs. mkdir. Beleza. Vou entrar nesse robôs. E pra começar um projeto na UJS, eu dou um npm init. E eu passo o "-y", só pra não precisar passar pelo wizard, que é as perguntas básicas que ele faz aí. Vou também iniciar um projeto typescript. Então, passa npm 1.tsc init. Beleza. E eu vou criar o meu primeiro arquivo. Então, eu vou criar aqui o index.ts. E vou dar um code pra abrir o nosso terminal. Beleza? Então, pô, vai guardando as dúvidas aí, mano. Que no final a gente já volta nelas e já vai pesquisando e vendo o que que acontece. Então, ó. No typescript eu tenho um arquivo de configuração que fala como é que o meu código tem que ser gerado no final. Eu não vou entrar muito em detalhe porque o objetivo não é focar no typescript, e sim na criação de robôs. Vou colocar só que o alvo do meu projeto é a versão mais atual do JavaScript. Então, eu vou escrever em typescript. Ele vai gerar uma linguagem secundária. Então, ó. DSPS 2017. Os caras trocam de teclado, mano. Os caras se perdem, né, velho? Pera aí. Eu tenho um arquivo de configuração. Sobe lá. Como é que o meu código tem que ser gerado no final? Eu vou entrar muito em detalhes. Beleza. Então, eu defino que eu vou usar algumas lives. Então, eu vou trabalhar com a live do S2015. Então, são algumas configurações do typescript pra gente poder trabalhar. E pra mim conseguir depurar o arquivo, eu só ativo o source map. Ó. DSPS 2017. Tá dando pra ver? Oi, sim, mano. Pera aí. Agora sim? Aê, mano. Pode dar uns gritão aí, mano. Senão a gente não ouve, não. Ó. Beleza. Vou lá no meu arquivo, então. Só que antes disso, eu vou instalar já as bibliotecas que a gente precisa. Então, eu vou dar o npm install. Nas bibliotecas do typescript que eu preciso. Então, eu passo um types. Barra. Barra. Cadê meu barra? Barra node. Eu instalo o node. Então, pra ele poder saber o que é node, o que é javascript e o que é typescript, eu preciso instalar esses caras. Então, eu instalei esses caras. Vou instalar também o selenium webdriver. Arroba types. Barra selenium webdriver. E o selenium webdriver. Só instalando as bibliotecas pra facilitar o nosso desenvolvimento aqui. Barra node. Eu instalo o node. Eu instalei os pacotes. E vamos abrir a cadeira. Então, ó. Como é que eu começo um projeto aqui do selenium? Então, eu vou importar. Vou instalar também o selenium. Vou importar um import, né, mano. Vou importar só o que eu precisar da lib selenium webdriver. Então, o que eu preciso dele? Eu preciso do builder. Olha que maravilha isso aqui, mano. Já desce toda a inteligência. Desce o builder e vamos usar ele por enquanto. Então, eu vou criar aqui uma função que se auto-executa. Só pra mim não precisar criar uma função e chamar lá embaixo. Então, eu vou colocar aqui const driver. É igual a new builder. Então, pô. Instalei o Chrome já na minha máquina. O Chrome. Ponto build, né, mano. Já passo o build. E aí, o que eu consigo fazer? Driver.get. Vou passar aqui, então. Http, dois pontos, barra, barra, google.com. Olha que difícil, cara. Vou colocar aqui, só pra ele não parar a aplicação. Pra ele pedir pra ele esperar aqui um pouquinho. Vou dar um sleep de cinco segundos. Vou falar, ó. Quando você terminar de chamar o Google aí, você espera cinco segundos antes de você parar. E vou dar um F5, mano. Ó. Só que aí que tá, né. Tô trabalhando com TypeScript, então eu tenho que compilar o meu projeto. Então, dou um Ctrl Shift B. E só compilo. Beleza. Aí, eu só dou um F5. E rodo o meu projeto. E vamos ver o que acontece, mano. Vamos ver se aconteceu alguma coisa, né, mano. Ô, mano. Eu acho que eu não criei a função que se autoexecuta, né, mano. Eu só criei a função. Então, pra ela se autoexecutar, eu tenho que chamar ela aqui embaixo. Chamou. Dá um F5 de novo. Beleza. Deixa eu dar um F5. Deixa eu ver só se ele tá rodando. E roda o meu projeto. E vamos ver o que acontece. Beleza. E roda aí com F5. Olha que bonito, cara. Já subiu o próprio Chrome pra mim. E já apareceu no Google. Então, teoricamente, eu tô trabalhando como um usuário comum. Então, é muito difícil de saber se é um usuário mesmo ou se é um robô que tá acessando. Então, pô. Receber o primeiro acesso da Índia, mano, não fica tão feliz assim. Porque talvez não seja o indiano acessando. Talvez seja algum robô que tá manipulando essas informações. Então, beleza. Como é que a gente começa agora? Vamos abrir aqui, então, o nosso Chrome. Vou fechar esse cara. E vamos pegar as informações que a gente precisa, de fato, né? Então, vou abrir aqui mesmo o nosso Chrome. Teoricamente, eu tô trabalhando como um usuário comum. O melhor e mais lento navegador do mundo, né, mano? Vou entrar no site da Marvel. E, ó, como é que funcionam as etapas, né, mano? A gente tem que analisar como é que é o caminho mais rápido. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar todos os e-books lá do site da Marvel e salvar na minha base de dados pra eu poder ver em qualquer outro aplicativo ou pra eu poder facilitar a visualização em qualquer outro lugar sem ter que fazer todo o caminho de entrar no site, baixar o e-book e mandar pra mim. Então, ó, vou abrir o Inspecionário Elemento aqui. Então, dei um F12. Vou abrir só um zoom aqui pequeno. É, mano, zoom pequeno, mano. Os caras meio humilpe aqui. Então, ó, vou clicar aqui, então, em comics. Primeira coisa, né? Eu preciso entender onde que o dado tá, né? Então, eu entrei no site, falei, pô, tá lá em comics. Reparei que eu não precisei logar pra chegar até essa parte. Ó, eu falei, ó, tem uma parte fria aqui, né, mano? Se eu clicar em C, ó, o que que acontece? Clica lá no C, ó, mano. Ó, já trouxe alguns caras aí. Já notei que a URL mudou, mano. Se a gente vê lá em cima, tem um monte de query string. Então, isso aqui é muito importante pra gente. Na hora que a gente for desenvolver. Porque, o que que será que acontece se eu mudar esse count 45 pra count 100? Será que traía mais itens? Então, tudo isso a gente tem que analisar. Então, ó, eu achei a URL do meu alvo. E eu tenho que começar a entender como é que ele gerou esse código. Então, primeira coisa. Já vou jogar essa URL pra lá, pra dentro. Joguei ele pra lá, mano. Volta aí. Eu vou tirar, vou só fechar isso aqui pra facilitar a nossa visualização. Rorou, mano. Os caras perdidos. Tudo que a gente for fazer com o Selene WebDriver, aqui vai ser assíncrono. Então, eu vou guardar numa variável aqui como ping, né, mano? Então, eu vou colocar aqui como await. E beleza. Só pra você subir pra mim agora, não mais no Google, e sim na página direto da Marvel. Então, vamos ver se vai funcionar. Olha lá, já trouxe no site da Marvel. Teoricamente, vai funcionar ok. Então, vamos voltar à análise de dados aqui pra gente. Então, ó, o que eu tô reparando, né? Aparentemente, é uma listagem de dados. E provavelmente, essa listagem deve estar numa div em comum. Então, todos esses caras provavelmente estão juntos, né? Então, vamos ver se eles vão estar juntos mesmo. Vamos puxar aqui no inspecionar. Deixa eu só diminuir esse cara aqui. Vou diminuir mais um tecl. Então, ó, ele trouxe o grid, mas o grid parece que tá pegando muita gente, né? Então, eu vou pegar alguém menos genérico, né? Vou pegar um item. Então, vamos analisar como é que o item tá funcionando. Embaixo, cara, eu tenho toda a árvore do HTML que ele tá trabalhando aqui, né? Eu vi que tem um comic listing, né? Então, teoricamente, eu tô trabalhando com uma lista. Então, pode ser que esse cara sirva pra gente. Então, ó, diminuir aqui. Porra, agora sim, mano. E olha que legal, ó. Todas as classes desses caras estão se repetindo. Então, a gente já encontrou o primeiro padrão. Então, o primeiro desafio já foi cumprido. A gente já achou como é que a gente entra em cada dado. Então, ó, eu tenho que encontrar esse ID aqui e entrar nele pra poder acessar todos os itens. Então, dei um CTRL-C, volto lá e eu vou falar assim, ó, Selenium, pega pra mim. Então, vai lá no page, né, mano? Acho que aqui, peraí. Acho que eu não preciso passar o page aqui. Porque ele vai reaproveitando a instância. Eu posso pegar direto do driver. Então, ó, pega no driver, né, mano? driver.findElement, mano. Olha que legal, né, mano? Lembra de jQuery, aquela época? Aquela época era da hora, mano. E aí eu tenho que pegar um by alguma coisa. Então, vou descer aqui também o by. Então, só vou importando o que eu preciso lá da minha biblioteca. Então, eu quero pegar byID e eu passo a string do ID. Beleza. Já sei que ele tá lá no ID, então eu vou guardar esse elemento aqui. conste comiclist, né, mano? Então, tá lá. Então, já sei de onde é meu ponto zero. Agora, eu quero pegar todo mundo que tiver comic item pra eu poder entrar em cada item. Então, eu vou pegar esse cara. Então, eu vou colocar aqui itens é igual a comiclist.findElement. Olha que lindo, cara. É muito simples. Lembra muito aquela época que a gente tava fazendo isso. Só que agora, ó, é por classe, mano. Então, passa o nome da classe. Então, vai ser comic traço item. Trouxe o comic item lá. E, ó, tem uma imagem, mas tem um texto também. Mas eu quero o ID da leitura, ó. Olha que legal. A leitura tá dentro do book. Então, o que eu tenho que fazer? Peguei esse primeiro elemento. E, ó, agora eu trouxe uma lista de itens. Então, eu vou fazer da forma mais formal, mano. Já mete um for, né, mano? Igual a zero. Itens.length. Opa. Se não meter um await, mano, ele vai ficar sem resolver a tarefa, né, mano? Menos um. E passa um e mais mais. Então, eu vou iterar em cada item da lista pra gente poder começar a listar esses caras. Então, eu vou colocar aqui constItem é igual a itens. Na posição 1, mano, eu tô me lembrando da época de faculdade, né, mano? Metendo um for, andando em cada item. Mas, pô, o poder disso aqui pra acessar qualquer site é maravilhoso, mano. Então, ó, agora eu tô em cada item. Então, ó, eu tô agora no comicItem. E, ó, eu tenho duas dívidas. Então, eu quero pegar de texto. Então, eu vou pegar aqui, então. ConstText é igual a item. Ponto. Find Element. E olha que legal. Eu consigo passar também, mano, o XPath. Então, eu consigo passar o caminho da árvore do HTML. Então, ó, esse cara aqui é o meu div na posição 1. Então, é 0 e 1. Então, ó, div na posição 1. Coloca um barra lá, mano. Posição 1, o que que tem dentro dele? Ó, ele tem um A com HF, HF, onde estão, é nosso link, né? Então, eu já pego lá, então. Barra A na posição 1. Então, eu vou colocar um await. Só pra liberar esse texto. E eu quero pegar desse HF, desse HF, o atributo HF, né? Então, tem um A que tem o atributo HF, que é onde tá o meu link do e-book, né? Beleza. Vou guardar aqui, então. ConstLink. É igual a text.getAtribute. Tô me sentindo no HTML, né, mano? Mas eu tô programando no back-end, mano. Isso aqui tá rodando direto do servidor. Então, o negócio é muito doido, mano. HF. Beleza. Peguei o HF. Será que tá indo certinho, né, mano? Vamos divulgar aqui pra gente ver. Então, ó. Salvei. E, mano, quer depurar mesmo? Quer fazer igual nas outras linguagens? Dá um F5 lá. Só coloca o breakpoint. E pra ir pra rodar, mano. Vamos ver. Vamos ver a mágica acontecendo, né? Então, ó. Soltei a mão do mouse pra não falar que é mágica, né, velho? Ele não precisou fazer scroll, não precisou fazer nada. Porque ele vai acessando a árvore do HTML. E, ó. Coloquei lá. Vou dar um F10. E vamos ver se o link tem alguma informação. Ó. O link tá pending. Porque toda vez que eu estiver trabalhando com selênio, precisa passar o late. Então, ó. Ele não renderizou isso aqui ainda. Então, dá um restart. E começa o processo de novo. Então, reiniciou o processo. Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Porque dependendo do site, ele viu que você deu três requisições ao mesmo tempo e ele já te bloqueia. Então, tem que ser um pouquinho rápido nessas sequências. Olha, eu dando vários F5 aqui também. Vamos ver só se o link tá ok. Ó. O link tá pending. Porque toda vez que eu estiver trabalhando com selênio... Ó. Trouxe o link pra mim. Mas eu queria pegar o nome também. Como é que eu faço pra pegar o nome? Vamos à nossa análise. Então, ó. O nome tá na mesma div. Só que ele tá no H5 com... Acho que ele deve ter um... Deixa eu ver. Acho que esse meta title aqui. É isso aqui, ó. Então, ó. Ele tá lá na mesma div e tem text. Só que ao invés do A, ele tá no H5 barra A. Então, vamos adicionar nosso código. Então, ó. Vou copiar aqui e vou adicionar embaixo. Que é a mesma coisa. Vou colocar text 2 mesmo, mano. Pra simular o que a gente faz em produção, né, mano? Não, não faz simular o que a gente faz em produção, não, mano. Então, ó. Barra H5, né? Vamos ver se é isso mesmo. Então, ó. Div na posição 1. Barra H5. E ele vai ter o A lá. Vai ser na posição 0, provavelmente. Na verdade, olha o que eu posso fazer. Desse próprio elemento... A gente pode pegar direto o texto. Mas beleza. Vamos fazer assim. Ponto. Get attribute. E vou passar aqui. Deixa eu ver como que é esse atributo. Então, ó. Div na posição 1. Barra H5. Barra A na posição 0. Então, div na posição 1. Barra H5. Barra. Na verdade, é o que eu posso fazer. Ah, beleza. E eu tenho que pegar o texto. Então, vamos pegar o texto dele. Pode pegar direto o texto. Get text. Beleza. Vamos fazer assim. E salvei. Então, esse é o nome do meu elemento. Então, ó. Console.log. Já vou mandar aqui um processando. Então, ó. Div na posição 1. Processando. E passo o text 2. Vamos ver se ele vai processar esse cara mesmo. Então, vou reiniciar aqui o nosso servidor. Ah, beleza. E eu tenho que pegar o texto. Então, rodou. Pô, repara que todos os navegadores estão continuando abertos se você não fechar, né? Até isso, você tem que fechar manualmente. Senão, ele se perde. Então, esse é o nome do texto. Então, tá lá buscando os itens. Console.log. E vamos só ver se não deu nenhum xabu. Então, vou dar um output. E, ó. Ele não encontrou esse seletor. O H5 na div 1. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, ó. Eu tô aqui no comic items. Eu tô agora no item. Então, a div na posição 1. Barra H5. Barra A. Vamos só ver se não deu nenhum xabu. Pode querer, né? Vamos ver, vamos ver. Então, peraí. Vou passar. É verdade, ó. Tem um esqueminha também. Isso aqui é mágico, mano. Você não precisa ficar entendendo o que que é, mano. Olha que mágico do Chrome. Você pode clicar com direito. Copy. XPF, mano. Esse aqui é outro esquema. Aí, o que você faz? É só copia no código. Então, ó. Vou aqui. Copiar, então, pra gente entender. E, ó. Então, o div 1, provavelmente, é o elemento que a gente tava. E, ó. Esse texto tá, na verdade, na div 2, né? Então, vou colocar aqui. Então, provavelmente, se tiver só um item naquela lista, você não precisa passar a posição. E vamos pôr pra rodar também. Olha que mágico do Chrome. Você pode clicar com direito. E vamos ver se ele vai listar esse cara pra gente. Se não listar, ele já cai num erro. Então, dá pra manipular isso via trycat. Ó. Vou aqui copiar, então, pra gente entender. Olha lá. Caiu. Vamos ver se o nosso console apareceu aqui, ó. Então, ó. Tá processando a Pantera Negra. E, mano, vou tirar só o Breakpoint e vamos ver se a mágica acontece mesmo. Coloquei lá. Dei um play. E olha que legal, mano. Já tá listando tudo. Desceu tudo magicamente. Agora, mano, agora o que a gente faz? Só salvar no nosso banco de dados e trazer ele lá, ó. Provavelmente, ele não trouxe nenhum elemento. Então, a gente já analisa. Quando o último elemento tá trazendo, ele tá dando algum shabu aí, né? Então, vamos salvar no nosso Mongo agora, né? Como é que a gente faz? Então, o npm install no MongoDB, né, mano? Drive oficial da Mongo, hein? Então, MongoDB. Instala o MongoDB também. Então, olha que rápido, mano. A gente tá extraindo informações. Já tá salvando no banco, mano. Aqui não perde tempo, velho. Então, ó. Já traz lá, então. Import. O MongoClient. From. Vai ser o MongoDB, né, mano? Já desceu lá. Já vou, pô, pra conectar aqui mesmo, pô. Estamos fazendo um single file application, né, mano? Oh! Práticas aí, hein? Await, mongoclient.connect. Então, o que que eu passo? O MongoDB. Vou passar minha conexão local. Os pontos... Barra, barra. Localhost. E eu posso conectar aí dentro dele. Então, por default, ele vai olhar no localhost, na porta 27.017. Vou colocar aqui, então, meu DB. Deixa eu colocar aqui o DB. Await, connection.db. Então, eu informo qual que vai ser o banco de dados que a gente vai usar. Vou colocar aqui, então, como heróis. Ponto collection. Então, pô, pra você que já trabalha com Mongo, sabe que coleção é como se fosse uma tabela da SQL, né, mano? Coloca a coleção. Vou colocar aqui, então, de books. E aí, é só começar a fazer a mágica de inserir esses caras lá no final. Então, ó, tem um DB. Vou agora só dar um DB.insert. Então, vou colocar os resultados aqui. É igual a await. DB.insert. Insert. O que que eu vou passar pro insert? Tipo, quando eu tô trabalhando com Mongo, cara, não preciso informar a tabela. O negócio é meio zona, né, mano? Você pode passar o que for que ele vai aceitar. Então, o que que eu vou passar? Eu vou passar a minha descrição. Descrição. Que vai ser o meu texto, né? É text 2, é o que a gente definiu. E o link. Vou passar link, traço link. Beleza, mano. Tá aqui. Depois que ele terminar de fazer todos esses dados, eu quero que ele liste pra mim essas informações. Então, dou um await. Primeiro, vamos fechar o Chrome, né, mano? Então, dá um chrome.kit. E aí sim a gente guarda os resultados. Então, const.resus. É igual a await. DB.find, né, mano? Pô, lista todo mundo. E depois você manda pra um array, mano. Pra ele não retornar um cursor do banco de dados. Ex-UTS. E passa o Ex-UTS. E, ó, provavelmente ele não encontrou aquele cara porque a gente passou o menos um aqui, né? Vamos tirar esse menos um. Primeiro, vamos fechar o Chrome, né, mano? Então, dá o Chrome. E beleza, mano. Vamos pôr pra rodar. Pô, não quero rodar pelo Visual Studio. Porque, pô, não quero mais depurar a aplicação. Posso rodar direto do terminal só rodando o index.js. Então, no arquivo que ele gerou, a gente pode pôr ele pra rodar. Só que, cara, isso fica meio chato, né, mano? Começa a subir o Chrome. Você fala, mano, o Chrome já consome memória pra cacete. Será que teria alguma forma da gente não mostrar o Chrome e ainda assim conseguir extrair as informações? Olha que maravilhoso, né, mano? Pô, você vê esses logs subindo. Você fala, mano do céu, olha isso. Então, ó. Provavelmente ele tá dando pau em algum find element aqui. Talvez seja o último cara. Então, mano, vamos meter só uma gambia aqui. Então, mano, if e foi igual a itens.length Só meter uma gambia, né, mano? Pra ele continuar. Já dá um break, mano. Então, beleza. Vamos pôr pra rodar de novo. Já estamos acabando, mano. Então, conseguimos extrair todas as informações e agora é só mandar pro banco de dados, mano. Dá pra chegar na segunda informeira e falar, mano, ó. Baixei essa base inteira de dados aqui pra você poder fazer. E olha que legal, ó. Já trouxe todas as informações do meu MongoDB, mano. Será que tá no meu MongoDB mesmo, mano? Vamos acessar aqui. Vamos abrir o Mongo, mano. Então, ó. Show DBs. Qual que eu tinha definido? Acho que era o Heróis, né? O nome que a gente definiu. Então, ó. Tá lá no Heróis. Então, use Heróis. Qual que é a coleção que a gente definiu? É books. Então, domdb.books. Ponto find. Do find. Ponto print, né, mano? Pra ficar bonitinho. E olha que legal, mano. Já tá lá os Avengers. Já tá todas as informações que a gente fez. E, pô, a gente gastou 20 minutos pra extrair a base inteira de e-books gratuitos dos caras. Então, o negócio é outro nível, né, mano? Então, mas vamos só melhorar só um ponto. Então, vamos fazer assim. Eu quero pegar agora do meu Selenium WebDriver barra Chrome. Eu quero pegar algumas opções. Então, dom options. Quero pegar algumas opções aí pra eu não precisar ficar abrindo o navegador, né? Então, dom const options é igual a new options e eu passo aí o options ponto add arguments e eu passo aqui como que era o nome? Headless e dom options ponto to capabilities acho que era isso. Não, acho que é set vamos usar a colinha, né, mano? Porque eu não lembro mais esse aqui vamos só ver como que faz esse cara cadê? Ah, beleza. Então, aqui, ó a gente vem aqui na hora de inicializar o nosso drive vou mover ele aqui pra cima então, antes de fazer o build, mano eu vou dar um set chrome options e passo as opções porque agora, mano não é pra abrir mais um chrome então, ó vou fechar esse aqui vou fechar esse aqui não é o que a gente tá falando é, esse aqui é então fecha esse aqui também e vamos pôr pra rodar pôr pra rodar não, vamos pôr pra rodar pelo terminal, né, mano? porque, pô vai que o Visual Studio tá fazendo alguma coisa opa que a gente não tá esperando então, vamos ver então, ó vou subir o zoom aqui não é esse esse aqui rodei lá, mano até agora era pra ter subido o Selenio não subiu nada, mano vamos ver se ele vai cadastrar e olha que lindo, mano tá subindo tudo sem ele então, você fala pô, mano eu não queria ter que subir o Chrome na minha máquina dessa forma eu consigo de uma forma muito mais simples, né, mano? então, pô já dá pra fazer muita coisa, né, mano? já dá pra chegar em casa e falar, mano vou roubar aquele dado não vou roubar vou extrair informações que são informações públicas, né, mano? pô, alguém tem alguma dúvida aí, mano? só pra gente finalizar? rodei lá, mano ó, temos uma dúvida ali, mano tem algum microfone aí a dúvida não vale perguntar a dúvida sobre a Balê, mano porque foi difícil de achar, velho pô, esse negócio é muito poderoso, mano às vezes você quer simular alguma coisa que o Mobile tá fazendo então você também consegue usar o Selenium pra fazer coisas no Mobile então às vezes algum aplicativo tá trazendo informações dá pra trazer de lá também tudo bem cara, como é que você faz pra passar os iframes? entendi o iframe que é um sabe quando você tem uma página dentro da outra? sim quando eu trabalhava na Bloomberg cara, era muito foda fazer isso eu tentava fazer com Python eu apanhei muito tempo sim cara, assim eu não sei se se isso responderia a sua pergunta mas assim no Drive no Selenium eu tô esperando a página carregar então se você conseguir entrar nessa página que carrega o iframe você consegue entrar no elemento dele no fim ele vai ser um XPF dentro da árvore do HTML nunca fiz com o iframe mas tô supondo que seja assim porque teoricamente ele tá renderizado lá então não tem que ser difícil, mano basicamente você responde beleza mas alguma dúvida, mano? dúvida aqui? então é bem nova até essa dúvida mas pra que é aquele tanto de await? o que é que eu consegui? qual que é a ideia, né? o JavaScript, mano é um negócio muito doido tudo dentro dele é assíncrono então você precisou fazer coisas qualquer coisa fora daquele script então, pô qualquer coisa que não for somar um número alguma coisa assim precisa ler um arquivo ou precisa acionar banco de dados ele delega pra alguém dentro do sistema operacional que vai lá e fala assim ó, mano, eu vou fazer o que eu tiver que fazer aqui quando eu terminar eu aviso você e você continua da onde você parou então eu falo assim mano, resolve o que você tiver que resolver lá embaixo quando terminou aí eu uso a palavra await pra ele resolver na mesma linha e eu continuar a execução pra quem tá acostumado com o JavaScript antigo, mano você tinha o callback aí o callback informava que a função tinha que continuar e você tinha aquele callback Hadouken, né, mano? aquele código doideira beleza? tem mais dúvidas aí, mano? oi, e é muito doido, cara às vezes você vai subindo mais informações você sobe 10 terminals você fala, caraca tá só fazendo os Hello Word lá mas você fala, nossa, mano olha esses terminal bonitos aqui, mano opa, bom parabéns pela palestra é, eu tenho uma dúvida assim eu já mexi com o Selene algumas vezes, né mexi lá com o Python e aí tem que sempre baixar um driver alguma coisa assim do próprio browser, né que você tá usando como é que você fez isso? tem uma mágica aí por trás? eu estava esperando essa pergunta, mano pô, tem um negócio muito mágico chamado Docker, né, mano então, pô, tudo isso que ele tá falando que eu teria que instalar eu tenho uma receita aqui na minha máquina eu instalei tudo na mão e eu me lasquei como se você se lascou lá também mas pra vocês pegarem o código fonte a gente tem lá no GitHub lá no fim da apresentação tem tudo isso mas, ó eu tenho uma receita falando o que eu preciso instalar pra essa aplicação funcionar então, ó eu tenho o Selenium eu tenho o Chrome e esse Chrome é o mais doido eu consigo acessar ele via VNC então eu consigo acessar ele via via conexão remota então é um negócio muito doido também e aí eu tenho o meu Mongo então, pô, você não precisa mais ter o Mongo instalado só pra testar essa aplicação e tem lá também o nosso app a receita do app com as variáveis de ambiente que a gente precisa então, cara com isso aqui, mano é colocar quer colocar no Windows coloca quer colocar no Mac coloca quer colocar onde for no Raspberry Pi vai funcionar, mano porque tá tudo tudo padronizado esses caras aí beleza? se vocês tem mais tempo pra perguntas vou encerrado só fazer um recadinho, mano pra esse período da Campus Party a gente tem os treinamentos aí na Horizon 4 então, pô, pra quem quiser acessar lá dá uma olhada no que a gente tem de produtos lá dá uma acessada aí que a gente tem esse código eu vou deixar o link aqui, mano só pra vocês copiarem pô, antes de tudo, né muito obrigado, mano muito obrigado mesmo a meta até o fim do ano aprender a fazer essa dancinha aqui, né, mano então, ó rapidão, mano aqui estão os contatos aqui embaixo tem o link dessa palestra também então, todo esse conteúdo vocês vão encontrar aqui e nos próximos tem as referências o que a gente usou pra fazer as pesquisas pra poder chegar nesse modelo e aqui tá o link também lá do GitHub com todos os conteúdos aí pra vocês pegarem já tiro uma fotinha, né, mano pra não perder eu vou colocar naquele comentário do Campuzero também pra quem quiser pegar depois beleza? então vai tá lá no Campuzero e, mano aqui estão algumas referências do Wikipedia porque o Wikipedia é o lugar, mano você tá na internet e a gente confia e muito obrigado de novo, né, mano valeu mesmo